E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do Visual Modo, a série Visual Invest, que é o nosso semanal, que a gente aporta em boas ações, bons fundos imobiliários na prática. Então eu vou aqui comprar com vocês, esse vai ser o último aporte do mês de maio de 2023, e depois eu vou colocá-la no Estados Invest, eu vou para o computador e mostro a carteira atualizada para vocês com tudo. Lembrando que o objetivo da série aqui não é ser uma recomendação de investimento, é só educacional, é eu montando uma carteira previdenciária do zero e acompanhando ela rumo à liberdade financeira. Então vamos lá, eu vou aqui investir, lembrando que eu uso o Banco Inter, tá bom? Aí eu vou aqui em Ações Brasil, aí aqui na busca, você vem aqui em buscar por ativo ou empresa, eu vou buscar pelo ativo que eu gostaria de comprar. Eu gostaria de comprar, nessa semana, um HGLG, que é um fundo imobiliário, vamos aqui em comprar, vamos colocar uma, né? Pronto, compramos aqui nosso primeiro fundo, a gente vai voltar para o Home Broker, eu vou comprar outro fundo imobiliário agora de papel que deu uma caída, embora tenha dado uma subida ao longo do mês, deu uma caída agora no finalzinho. Vamos aqui em comprar, o IRDM, o fundo da Iridium, vou aqui em confirmar, ele pede um tempinho para confirmar. Autenticou, pronto, está feita a ordem. Agora a gente vai comprar um Fiagro, e que Fiagro vai ser esse? O VEGIA. São todos que a gente já tem na carteira, eu vou só aumentar a posição, aproveitar aqui o final do mês para aumentar a posição. Eu acho que dava comprar dois, lembrando que o nosso orçamento é de cerca de R$250,00 semanais, tá? Acho que dá para comprar dois, vai ficar R$18,78. Vamos aqui confirmar. Deixa eu mostrar as ordens para vocês, ver minhas ordens. Por algum motivo a ordem do IRDM foi rejeitada, eu vou mandar de novo para ver o que acontece, né? Mas está aqui, a gente já é dono de mais uma cota do HGLG e mais duas cotinhas do VEGIA. Agora vamos tentar comprar de novo o IRDM, por algum motivo ela foi rejeitada. Às vezes acontece, né? Vamos em comprar, uma, confirmar. A ordem foi enviada, vamos ver as ordens. E agora foi executado, ótimo. Eu vou colocar no Estados Invest, vou atualizar a carteira para vocês e aí eu volto ali e fica aqui só um momentinho, tá? Opa, estamos aqui de volta agora no site do Estados Invest. Lembrando vocês sempre que se você quiser usar o Estados Invest do jeito que eu uso para gerenciar a carteira, com todas as informações consolidadas, eu deixei um link na descrição. Dá uma olhada, tem link de curso, tem link de livro para você aprender a investir. Tem bastante coisa legal, dá uma olhada sempre no primeiro comentário fixado do vídeo ou nos links da descrição. Vai dar uma força para você e para a sua carteira. Mas vamos lá, está aqui as três ordens de compra de hoje, tá? Aqui dia 26 do 5, é a nossa última compra do mês de maio de 2023. E o mês de maio foi muito bom, vou fechar aqui o mês com vocês, né? Porque a gente volta mês que vem, semana que vem a gente está aí de volta. Vamos estar aqui sempre, toda semana, portando na carteira até a gente alcançar a liberdade financeira. Mas vamos aqui mostrar agora a home do Estados Invest. E vou começar com vocês, por o que não tem muita novidade, que são os proventos. A gente só recebeu proventos por dois meses, lembrando que esse aqui é o décimo primeiro episódio da nossa série. A gente começou do zero, né? Então foram 12 semanas até agora. E no primeiro mês, em abril, a gente recebeu 6,70. Agora no segundo mês, foi nosso segundo degrau da escada, foram 17,20. O objetivo para o mês que vem é que chega a cerca de 25 reais, acho que seria um preço bem legal para a gente receber em dividendos, né? Eu daria para comprar aí umas duas cotas de um fundo base 10, né? E sobrar um dinheiro para comprar uma Klabin. Mas vamos lá, recebemos então esse mês 17,20. Vamos ver o mês que vem, né? Espero ter aí vocês com a gente, para a gente acompanhar junto o que vai acontecer. Deixa eu mostrar para vocês a rentabilidade. Agora, nessa última semana, deu uma leve caída a carteira, mas ela continua acima do Ibovespa, olha só. Então, a carteira está com 7,81% de rentabilidade desde que começou. O Ibovespa, desde que a gente começou, está com uma rentabilidade de 6,89. Ou seja, estamos ganhando do Ibovespa, olha só que legal. E o CDI está em 2,6. Então, 2,68, na verdade. Então, a gente está ganhando do Ibovespa e do CDI, o que é excelente para a gente. Agora, vamos aqui para a rentabilidade mensal. Em março, nosso primeiro mês, nossa carteira rentabilizou 0,42%. Lembrando que isso aqui não leva em conta os dividendos, tá bom? Isso aqui é só os ativos. Se eu quiser vender eles, eu venderia eles com um lucro de 0,42. Em abril, ela rentabilizou 2,63, o que é excelente. Foi o que aumentou de valor da carteira. Em maio, ela rentabilizou 4,61. Olha só que legal, evoluiu muito a carteira. E acredito eu que a bolsa ainda tem bastante a subir. Ela está historicamente barata, falando assim. Agora, vamos voltar aqui para a Home. Eu gostaria de mostrar agora para vocês o nosso patrimônio. Nós chegamos a um patrimônio de R$3.241,99. A bolsa já fechou. Estou gravando esse vídeo agora, é 5 horas e pouquinho, de sexta-feira, dia 26 de maio de 2023. A bolsa fechou. Então, vamos aqui para, em vez de patrimônio e investimento, deixa eu mudar aqui. No nosso primeiro mês investindo, que foi o mês de março, se a gente fosse vender tudo o que a gente comprou, a gente venderia com um lucro de R$9,30. No mês de abril, se a gente for vender todos os ativos que a gente comprou, a gente receberia um lucro de R$47,12. E agora, em maio, mês fechado, se a gente for vender tudo o que a gente comprou, a gente venderia com um lucro de R$132,71. É um excelente lucro. Lembrando que o objetivo aqui não é vender, isso aqui é só para a gente acompanhar como está o mercado, como está a economia no geral. Mas o objetivo não é vender, o objetivo é acumular cada vez mais ativos. Tem aqui o mapa dos ativos, dizendo para você aqui de um jeito mais simples o que subiu, o que caiu. Mas eu vou mostrar aqui para vocês a posição na carteira, tá? A gente fechou o mês de maio com 11 ações do Banco ABC, que creio eu que está para pagar dividendos no mês que vem. A gente fechou com 4 ações da Caixa Seguridade, com 14 ações da Klabin, 16 ações da Taesa, Taionze, tá? Todas elas estão positivas, elas rentabilizaram bastante. Para vocês terem ideia, é que a Caixa Seguridade está 21% acima do preço que a gente pagou, a gente devia realmente ter comprado mais. Nós temos 4 fundos imobiliários. O primeiro e segundo a maior posição da nossa carteira é o HGLG, um fundo muito conhecido, um fundo muito grande. Ele vai se tornar o maior fundo imobiliário da Bolsa depois dessa emissão, se já não for, né? Ele está em emissão, então ele está caindo um pouquinho. Cada cota está valendo R$159,50. A gente tem 5 cotas dele, é um fundo excelente, um fundo logístico. Foi o aporte da nossa semana agora, né? A gente tem IRDM, que é o nosso fundo de papel da carteira, é um fundo Middle Risk da Iridium. Ele está pagando um excelente dividendo em relação ao preço da cota. A gente comprou ele um pouco acima do nosso preço médio, mas é porque a gente quando começou a comprar ele estava realmente muito barato. Então, eventualmente, a gente vai ter que comprar ativos acima do preço médio. Mas me conta nos comentários o que você está fazendo, o que você faz quando o ativo está acima do seu preço médio. Você compra o que está mais abaixo, o que você faz? Porque eu penso que se o ativo é bom e está fazendo sentido para você comprar, o preço é importante até a página 2 só, não me importa tanto. Nós temos KNRI, deu uma caída, nós temos só uma cota do KNRI, infelizmente. Esse é um que subiu bastante a cota e para mim vale mais a pena comprar HGLG do que KNRI nesse preço. E nós temos RZTR, o RZTR, nós temos 3 cotas dele. E nós temos o nosso FIAGRO da carteira, chegamos a 31 cotas do VGIA. O fundo da Valora, setores do agronegócio. Esse mês, em aportes, o que a gente já aportou, o que a gente já fez de compras, não o que está valendo a carteira, foram R$3.109,00. Lembrando que a carteira está valendo um pouco mais de R$3.200,00, se eu não me engano. É isso, R$3.240,00. Então, é aquela valorização que eu mostrei para vocês de R$132,00 aqui. Deixa eu voltar aqui mais um pouquinho, voltar para a Home de Estados Invest, vou aqui em composição. E eu vou mostrar para vocês como é que está a carteira separada. Nós temos 9 ativos ainda, não coloquei mais nada na carteira essa semana, só o que a gente já tinha, para aumentar a posição. Aí está aqui a distribuição por setor e segmento, 63% da nossa carteira está em FIS, 27% está em ações e 8% ou 9% está em FIAGRO. Nossa maior posição é FI de papel, nossa segunda maior posição é FI de tijolo. Lembrando que eles estão bem próximos e os mistos aqui têm a ter mais tijolo do que papel. Então, na verdade, está meio que elas por elas. Aí nós temos ações, ação de utilidade pública, que é a nossa maior posição, Taesa, elétrica. Nós temos o setor financeiro, como o Banco ABC e a Caixa Seguridade. Nós temos um fundo misto do setor agro, que é o nosso VIGIA. E, por fim, nós temos materiais básicos, o famoso papel, papelão, papel ondulado, papel higiênico, fluff, aquilo que a Klabin faz. Então, está aqui a distribuição da nossa carteira. Maio foi um mês muito curioso para a Bolsa, ela subiu bastante. Espero que suba mais em junho. As pessoas falam, ah, eu estou triste porque a Bolsa está subindo, eu vou ter que pagar mais caro. Gente, a Bolsa está subindo, é ótimo. Significa que a economia está melhorando, que o país como um todo está melhorando. Eu sei que para a gente que investe, a gente quer pagar sempre o mais barato possível. Mas não adianta nada a gente comprar um ativo muito barato e depois a empresa quebrar. Os clientes não conseguirem pagar, os inquilinos não conseguirem pagar o fundo. Então, comemore, tá? Se deu o direito de comemorar que a sua carteira está subindo, que a Bolsa está subindo, fique feliz. Realmente fique feliz. Espero que a Bolsa chegue a 200 mil pontos, que a Bolsa decole. Porque, no final das contas, o que importa, se a Bolsa subir, é que todo mundo vai subir junto, tá? Lógico, menos quem está comprado contra, né? Mas aí é história para um outro vídeo. Mas então, eventos corporativos, não temos muita coisa aqui. Nós temos comunicados da Caixa de Seguridade, na nossa carteira, e do IRDM. O que mais eu posso mostrar para vocês, né? Hoje, todas as ações fecharam em alta, tá? Nada deu queda. E dos nossos FIIs, hoje o RZTR caiu um pouquinho e o HGLG caiu um pouquinho. Lembrando que o HGLG está em emissão. A emissão vai ser a R$155, se eu não me engano. E é por isso que ele vai cair um pouquinho. Eu não vou participar dessa subscrição de cotas, tá? Eu tenho poucas cotas do HGLG, então nem sei se eu tenho o direito de subscrever. Quando eu tiver, né? Quando a carteira for maior e houver alguma subscrição, eu tento trazer para vocês como é que funciona. Se você quiser subscrever no HGLG, lembrando que isso aqui não é recomendação de compra, nem nada. Liga na sua corretora, pergunta como é que funciona, tá? É sempre bom. Acho que varia bastante de corretora para corretora, mas tende a não ser muito complicado, tá? Eu acho que por essa semana e por esse mês é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta nos comentários como é que fechou a sua carteira, o quanto você recebeu de dividendo. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu acho que eu não lembro se eu mostrei. Até agora, desde que começou a carteira, nós já recebemos R$23,90 de dividendos. E nós temos um dividendozinho provisionado para o mês que vem, um total provisionado de R$1,20. Vamos ver o que é esse R$1,20 provisionado? É a Thaesa, olha só que legal. A Thaesa ainda não tem data de pagamento para esse dividendo, mas ela já está provisionada. Ela vai pagar, eventualmente. Ainda não sabemos quando. Mas é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, comenta, compartilha, manda para alguém. Me deixa nos comentários o que você está comprando, o que você vendeu, se você vendeu alguma coisa que subiu muito. Se você gostaria de ver algum ativo aqui na carteira, que ainda não tenha, tá bom? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês semana que vem. Lembrando que a gente vai estar aqui toda semana até alcançar a liberdade financeira, sem preguiça. Seja necessário 100, 200, 300, mil episódios, mil, não importa. A gente vai continuar aqui. E é isso, tá? Valeu, falou e até mais. E aí